Assista agora a mais uma Sessão Solene. O valor de um homem deve-se medir pelo que ele dá e não pelo que ele recebe. Não se converta em um homem de sucesso, senão num homem de valores. Albert Einstein. Cerimonial da Sessão Solene para entrega do título honorífico de cidadão assisense ao senhor João Gonçalves Lima. João Baiano, 12 de abril de 2019. Senhoras e senhores, comunidade, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos a todos pela presença neste evento em que a Câmara Municipal de Assis realiza a entrega do título honorífico de cidadão assisense ao senhor João Gonçalves Lima. João Baiano, carinhosamente conhecido. Queremos anunciar que estamos transmitindo esta sessão ao vivo pela TV Câmara Digital, canal 31.3. Depois será repetido durante o final de semana. As pessoas poderão acompanhar também esta sessão. Iniciamos nossos trabalhos convidando o excelentíssimo senhor Claudecir Rodrigues Martins, vereador desta Casa de Leis, a tomar assento junto à mesa diretora, presidindo esta solenidade, representando o presidente Alexandre Cobra Vêncio, ausente por compromissos assumidos. Boa noite a todos. Solicito ao mestre de cerimônia que proceda a chamada das autoridades para compor em a mesa. Sr. Presidente, eu gostaria de convidar a vereadora, autora do projeto que homenageia o nosso homenageado de hoje, Elisete Melo da Silva, professora Dedé. Por favor. Representando a Escola de Samba Unidos da Vila Operária, também toda a comunidade da V.O., Dr. Sérgio Frederico. Eu costumo dizer que ele é o branco mais negão do Brasil. Certeza. Obrigado, irmão. Obrigado. 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 Essa presidência determina o nosso grande amigo e companheiro. Está até surpreso, está emocionado aqui o Sérgio, para acompanhar o assento, a mesa, homenageado de nesta noite, o Sr. João Baiano. E a sua filha, Senise Camargo Lima. Vamos lá. Acompanhado, então, pelo Sérgio Frederico, João Baiano e a Senise Camargo Lima e Asli, por favor, tomarem os seus assentos. Vem pelo lado de cá, isso. Mais perto para ele. Aí, Sr. João. Está firme, Sr. João. Vamos lá, vai. Força. Senhoras e senhores, em nome da Câmara Municipal de Assis, agradecemos as presenças das autoridades, seus representantes, sintam-se integrantes da nossa mesa diretora, os vereadores que não puderam comparecer justificaram as suas ausências. Eu queria registrar nesse momento, com muita alegria, que nós teremos hoje essa cerimônia com música ao vivo, inclusive os hinos nacional e de Assis, pela banda ou grupo, batizado como o outro lado da banda. Fiquei muito feliz em saber. Reunindo aí músicos da Ascabama, associados, e também instrutores da banda municipal, e a Vivi Lameu. Com muita honra, recebendo o meu amigo Bartolomeu, grande maestro também, na noite de hoje. Nesse momento, convido a filha do homenageado, Senise, a proceder e a oração no trecho bíblico, e também a oração do Pai Nosso. Pode passar, por favor. Gostaria que todos ficassem em pé, fazendo um favor. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz. Número 6, 24, 25 e 26. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Composta a mesa, e com a presença do homenageado, familiares e demais autoridades, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Sr. Presidente, eu tenho algumas justificativas aqui, inclusive direcionada à professora Dedé. Dedé, dei uma justificativa da professora doutora Andréa da Unesp para você, dizendo que quero te pedir milhões de desculpas, mas não poderei comparecer à Câmara, ainda estou com algumas coisas para resolver da Unesp. Quero que transmita minhas homenagens ao João Baiano, em meu nome, e da Unesp, pela trajetória e exemplo de vida do João Baiano para a cultura musical de Assis. É uma honra para todos nós, o convívio e a sua contribuição para a vida cultural do nosso município. Então, os agradecimentos aí. E nós queremos agradecer a presença dos amigos, as autoridades aqui presentes, que a gente considera autoridades da comunidade. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de ver o doutor Valsir Coronado Antunes. Muito obrigado pela presença. Saudade aí dos bons tempos, da garotada também. Luiz Antônio Gomes, tesoureiro hoje da loja Assis Nazaré, o mestre do cavaco. Rodolfo Hansted, presidente do Conselho Municipal de Cultura. Muito obrigado, Rodolfo. Maria Cristina Vendramel, amiga do homenageado, psicóloga, renomada. Dona Rita e senhor Gilberto, também amigos do homenageado aqui presente. Muito obrigado. Denise Fernandes, também amiga do homenageado. Antônio José Barbosa, André Carbonieri de Almeida, doutor Carlos Yasli, muito obrigado pela presença, médico. Doutor Zé Correia, mestre também do cavaco, doutor Zé Correia, acompanhado da sua esposa Eliana. Obrigado pela presença. E também a comunidade da Vila Operária, a que eu me sinto muito à vontade de anunciar. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos definitivamente iniciar a nossa sessão solene, de homenagem de homenagem justa. Nós, para abrirmos a sessão, vamos convidar então o grupo Outro Lado da Banda, para ouvirmos com eles o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino de Assis, interpretados, portanto, por Bartolomeu Rosa, os maestros, os maestros aí, Valdo Flores, Tico Proença, Rui Vaz e Vivi Lameu. Com vocês, o Outro Lado da Banda. Com vocês, Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado e tumbante, E o sol da liberdade em raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade, conseguir nos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte, ó pátria amado, indolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce, sem teu formoso, seu riso, o milímetro, a imagem do cruzeiro, resfandece, gigante pela própria natureza, destelo esporte, em paz do pulo nosso, e o teu que me espelha, só agradeço, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria abada, dos filhos deste solo, és mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do par e a luz do céu profundo, o curas, ó Brasil, florão da América, iluminado, o sol do novo mundo, do que a terra, mais carina, teus sonhos, lindos campos, tem mais flores, nossos postes, tem mais vida, nossa vida, no teu seio, mais amores, ó pátria amada, igual a traga, salvo e salve, Brasil, de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que aos tentas, estrelado, e diga o verde louro, dessa fórmula, paz, louco, turi, glória, no passado, mas se a vista justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge a luta, nem teme quem te adora, a própria morte, terra adorada, entre outras milhas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol é mais gentil, pátria amada, Brasil. Este canto de amor tão vibrante, comemorada, comemorada, neste hino festivo, saudamos, esta terra querida de Assis, terra hospitaleira, de prosperidade, e de felicidade, terra de amor, terra de paz, seja feliz, salve cidade, cidade de Assis, terra de amor, terra de paz, seja feliz, salve cidade, cidade de Assis, este canto de amor tão vibrante, comemorada, está feliz, neste hino festivo, saudamos, esta terra querida de Assis, terra hospitaleira, terra hospitaleira, de prosperidade, e de felicidade, terra de amor, terra de paz, seja feliz, terra de felicidade, cidade de Assis, terra de amor, terra de paz, seja feliz, terra de felicidade, Cidade de Assis Cumprindo a razão maior dessa sessão solene, determino ao mestre de cerimônia para que proceda a leitura do decreto legislativo número 377, de 27 de novembro de 2018 e a justificativa. Sim, senhor presidente. Decreto legislativo 377, 27 de novembro de 2018. Otorgo o título de honorífico de cidadão à cizência ao senhor João Gonçalves Lima. João Baiano, presidente da Câmara Municipal de Assis, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o artigo 35, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município de Assis, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficou otorgado ao senhor João Gonçalves Lima, João Baiano, o título honorífico de cidadão à cizência. O presente título é conferido ao homenageado em reconhecimento aos relevantes serviços que vem prestando em nossa cidade, em especial na área da cultura. Artigo 2º. A entrega do título objeto desse decreto legislativo dar-se-á em sessão solene a ser determinada pela presidência da mesa. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução desse decreto legislativo ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Assis, assinado na época pelo presidente Eduardo de Camargo Neto. Vamos às exposições de motivos. Não é novidade para ninguém aqui presente, mas nós fazemos questão desta leitura para que os nossos telespectadores, os demais assisenses, recebam o nosso novo irmão, filho de Assis. Desde já, nós queremos salientar a todos que esta homenagem é a mais importante e significativa que o município pode prestar, evidentemente, àqueles que efetivamente trabalham para construir o bem-estar e o progresso da nossa comunidade, como também àqueles que demonstram carinho e respeito à nossa cidade e nosso povo, como é o caso do senhor João Gonçalves Lima, conhecido carinhosamente como João Baiano. João Baiano das Sete Cordas, patrimônio cultural de Assis. João Gonçalves Lima, alagoano, de Água Branca, apesar de ser conhecido como João Baiano, alagoano, filho de Maria José Sandes Feitosa, Antônio Bezerra Lima, teve como irmãos Joaquim, Manuel, Antônio, outro João, José, Luiz Fernando, bem-vinda, Terezinha, Sinharinha, Maria, Geraldo, já acabou. Nasceu em 28 de fevereiro de 1940, mudou-se com a família para Assis em 1953, para tentar a sorte no estado de São Paulo, como tantos outros milhares de nordestinos. Conheceu Edica Amargo Lima, sua futura esposa, na escola Lucas Tomás Menck, com quem se casou em 18 de dezembro de 1965, na igreja da Vila Operária, sob as bênçãos do padre Aloysio Bellini. Do casamento nasceram Senise, Elton e Vanise, avô da Naara, da Thaís, Helena, e do Carlos Arthur, e também bisavô da Maria Eduarda e do Salvatore. Começou trabalhando na tipografia Barros até 9 de setembro de 1958, quando ingressou na estrada de ferro Sorocabana. No início da década de 60, foi transferido para o DR, onde permaneceu até sua aposentadoria. Como topógrafo do DR, colaborou na construção de inúmeras obras viárias nas diversas cidades paulistas, e participou da construção das principais estradas da nossa região. Autodidata, começou a tocar violão de seis cordas aos 22 anos. dedicado aos estudos com os métodos Garoto e Bona, apenas com os rudimentos recebidos na infância em Água Branca, na sua cidade, em Alagoas, e cantando no coral da igreja, junto com a sua mãe, que também tocava violino. Se desenvolveu como grande instrumentista do violão de sete cordas. O violão de sete cordas foi-lhe apresentado pelo amigo Toninho, que, juntamente com outros amigos, lhe presenteariam com o seu primeiro sete cordas, decorado com uma linda dedicatória em placa de prata, abre aspas, para o João, com toda a nossa amizade. Digno de uma homenagem com direito à festa, cantoria e muita alegria pela noite afora, foram muitas serenatas, muitos amigos queridos, muitas histórias para contar. E a apresentação dos Demônios da Garoa no Clube Recreativo de Assis foi também marcante, pois proporcionou o contato com seu grande ídolo, Ventura Ramírez, famoso pela habilidade e estilo no violão sete cordas. Na rádio, com o nosso saudoso vereador Erasmo Cardoso, radialista, e também o professor Pelegrini, no grupo de choro, com o seu amador Juquinha, Vicente Luizinho do Cavaquinho, Marcelo de Elisa do Pandeiro, posteriormente com Paulo Ojeda, Zé Correia, Toninho, no samba da Vila Operária, sempre presente inspirou e ensinou muitos jovens a tocar o violão, de seis e sete cordas. Foi instrutor de violão da Iscinta FAC e entre os seus muitos discípulos estão o Bagá, Paulo Ojeda, Zé Correia, Mateus, dos sete cordas, entre outros. A habilidade de João Baiano também se manifestou na arte da pesca e da pescaria. artesão primoroso, construiu e reparou muita vara de pescar e também outros equipamentos para os seus amigos e companheiros. Sempre uma excelente companhia, acompanhou diversos grupos de amigos assisenses nas incursões pelos rios do Mato Grosso, ora cozinhando, ora tocando seu violão, cantando com sua voz grave e afinada. admirado por todos e por todas com seu jeito respeitoso e educado, enriqueceu a vida cultural de Assis com sua arte e com seu espírito de luz que continua aberto a fazer o bem àqueles que o procuram. João Baiano pertence à história de Assis e à de muitas famílias assisenses. Esse breve relato histórico demonstra o desenvolvimento na vida pessoal e profissional do nosso homenageado, que com certeza é merecedor das nossas mais sinceras homenagens. Ante o exposto e diante dos relevantes motivos que norteiam a matéria, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da proposição. Esse é o texto da justificativa da proposição, portanto, de Elisete Melo da Silva, professora Dedé, vereadora, em 12 de novembro de 2018. E aqui o decreto legislativo otorgando o título honorífico de cidadão assisense que a gente acabou de ler. Merece uma salva de palmas calorosa. senhores e senhores, pela emoção, fui incumbido de ler o discurso da professora Dedé. Vou fazer isso com muito prazer. Como foi escrito por ela, tem uns obrigada, etc. peço que me perdoem. Professora Dedé escreve para o seu João Baiano, para todos os presentes, que hoje, com certeza, é um dia muito especial para a nossa cidade de Assis, pois oficialmente ela o adotará como seu filho. o João Baiano, o João do violão das sete cordas, o João também topógrafo, pescador, pai de família e um amigo tão querido e admirado. Esta homenagem que a Câmara Municipal de Assis hoje lhe presta não é mais do que um reconhecimento de uma trajetória de vida digna que enobrece ainda mais este diploma de cidadão honorário. João Gonçalves Lima, que se tornou o João Baiano, embora sua naturalidade seja alagoana, é agora cidadão assisense. Sua arte, sua música, seu espírito de luz, sua alma bondosa transcendem os limites geográficos. João, sou apenas uma porta-voz de tantos amigos e familiares que se mobilizaram para tornar este momento muito especial. Senise, sua filha, doutora, Naara, sua neta advogada, Valdir, seu filho advogado, pai e mãe de seu bisneto Salvatore, muito obrigada. Seus amigos, Sérgio Frederico, Cristina, Gisele, Braulio, Rui, Paulo Ogeda, Zé Correia, Luizinho e a todos os demais não nomeados aqui, afinal, é uma legião de amigos e amigas, muito obrigada. Vale destacar a contribuição do secretário municipal da cultura, Emerson Gonçalves, que foi privilegiado em ter nosso homenageado como aluno e poder transmitir seus conhecimentos de teoria musical, assim como, com certeza também, muito aprendeu com o nosso mestre. Muito obrigada. Obrigado a todos e todas por vivenciarmos essa homenagem conjuntamente, movidos pelo amor que sentimos, pelo homenageado. Pai, avô, bisavô, amigo do coração, João Baiano. A vida nos tem ensinado que o mérito não vem por acaso. As pessoas podem até receber um dom divino, mas é com muita persistência, humildade e amor ao próximo que se constrói uma vida como a de João Baiano, que inspirou a todos nós nessa singela e merecida homenagem. Para finalizar, deixo aqui uma frase do poeta dos poetas de Alagoas, conterrâneo de João Baiano, Graciliano Ramos. Abre aspas. Quando se quer bem a uma pessoa, a presença dela conforta. Só a presença não é necessário mais nada. fecha aspas. João, seu violão de sete cordas nos encanta, sua vida nos faz acreditar na força do amor e da generosidade e sua presença nos conforta. Parabéns. Palavras da nossa vereadora, professora Dedé, para o senhor. Viu, senhor João? Só para registrar aqui também nos nossos momentos aqui da sessão, que na verdade a professora Dedé, além da emoção, também está de licença médica, por isso não pôde usar a tribuna, mas parte do regulamento, da Câmara, essas coisas todas, infelizmente. Vamos ouvir agora? Ah, depois você vai agradecer, né? Eu vou deixar você falar um pouquinho, tá? Muito obrigada. Já falei, mas depois agora? por favor, professora, vamos ouvir a sua voz. Obrigada pela oportunidade. Ouvir minha voz nesse momento não é tarefa fácil. Estou com a voz embargada, trouxe uma colinha aqui porque eu faço questão de agradecer os envolvidos. João, figura marcante entre todos nós. Sua música nos tocou e movidos pela sua arte. Temos os músicos aqui presentes. Rui Vaz, meu querido Rui Vaz, Chico Proença, os maestros, Ivaldo e Bartolomeu e a nossa doce cantora, Vivi Lameu. Obrigada por abrilhantarem essa noite representando uma pequena parte da grande escola de músicos formada pelo João Baiano, como Claudinho, como Claudinho, Vagá, Paulo Geda, Zé Correia, Marcelo Delisa, Paulo Bueno, Matheus dos Sete Cordas e André Mello, entre tantos outros. Agradeço também a comunidade da Vila Operária, representada aqui pelo meu amigo Sérgio Frederico. honro com a presença também de Zé Correia pelo envolvimento nessa homenagem e por cederem o barracão da escola de samba da Vila Operária. Não podia ser outro lugar. Essa é a casa do João. A comunidade o acolhe, a comunidade o recebe após a sessão solene junto com os demais amigos, com muita música, muitos amigos e muito amor. João Baiano, expressão da cultura cisense. Você e sua família fazem parte da história de Assis. Obrigada, família, e aos amigos que se fazem presentes e afinados com o seu violão dedilham num compasso de nossos corações. João Baiano, cidadão acisense. Obrigada, mestre. Com a palavra, nosso próximo mestre, Sérgio Frederico. Se preferir, pode ficar à vontade. Alô? Boa noite a todos. Fui pego de surpresa aqui na mesa. Fico muito feliz porque fico mais próximo do João, do grande João Baiano. Aliás, nasceu em Alagoas. Alagoas tem lá seus encantos, mas acho que João Baiano ficou muito bom mesmo, porque a musicalidade, porque a musicalidade, a expressão da Bahia, eu acho que tem muito mais a ver. Acho que ficou bem mesmo o João Baiano, não desmerecendo a grande Alagoas. eu falo, então, em nome da Escola de Samba, em nome do nosso presidente, José Corrêa. Lá na escola, nós já fizemos uma homenagem ao João Baiano, a Vila Operária fez uma homenagem, mas agora fica muito maior e muito mais merecida, uma homenagem da cidade. Meus parabéns, João. Essa homenagem estava com o Luizinho, estávamos com o Luizinho, com mais alguns músicos numa mesa, lá no Barracão, e pensamos nisso. Só que, na verdade, a cidade inteira sempre pensou nisso. Todo mundo sempre pensou. Quem é amigo do João, quem conhece o João, quem conhece o artista, sempre pensou nisso. Mas o artista é o artista, e eu, como sou meio brucutu, sou mais da... Falei, vamos fazer, vamos movimentar. Nós começamos, então, a mexer com todo mundo, e aí o Rui abraçou, a Dedé teve a ideia, teve grandes ideias, a Cris, o próprio Luizinho, o Braulio, e nós conseguimos, então, fazer essa grande homenagem ao João. E a Dedé falou de uma escola de músico, aqui tem músicos maravilhosos. Eu lembro, no dia do músico, faz pouco tempo atrás, o Paulinho colocou, eu coloquei embaixo, que inveja, porque eu sou só um admirador, não sou desafinado até para falar. E aqui, João, estão todos os seus alunos, se me permitem dizer, já que você é o mestre, o Paulo Ojeda postou hoje que você é o mestre dos mestres, e aí eu fiz questão de vir com a camisa do André, porque se ele estivesse aqui, claro que estaria aqui presente, então, como é um outro grande músico que, infelizmente, perdemos, como diz Rolando Boldrin, foi antes do combinado, então, eu fiz questão de vir com essa camisa também para mostrar para você mais um aluno, mais um grande músico da cidade. Na verdade, eu só poderia vir aqui e dizer, João, a única coisa que eu poderia ter dito mais rápido, para ser mais curto, eu sou seu fã. Parabéns. Com a palavra, o presidente da sessão solene desta noite, Claudio Esfiro Rodrigues Martins. Boa noite a todos. Dedé, em seu nome, quero aí cumprimentar todas as autoridades presentes. Serginho, meu grande amigo, boleiro das antigas, seu nome aí, todos os envolvidos nesse belíssimo homenagem ao seu João. Seu João, também quero aqui cumprimentar, diante de mão, uma pessoa maravilhosa, em seu nome, todos os familiares aqui presentes, que nos orgulha bastante. Senise, conheço, que Deus abençoe muito, em seu nome, quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Vou falar um pouquinho do seu João, pelo todo histórico, já vou bater em ferro frio que a gente fala, porque o Serginho falou, o Dedé falou, mas eu, como representando a Casa de Lei, tinha e devo, e tenho que fazer meu dever de casa, e dizer que essa Casa de Lei, muitas vezes, é criticado por pessoas dizendo dizendo que aqui nós só damos namo de rua e homenagem ou moção para algumas pessoas. Peço licença dizer para vocês, como uma Casa de Lei não tem que fazer algo para uma pessoa especial que é o seu João? confesso que eu não tenho a liberdade tanto quanto os convidados que aqui estão têm com o seu João. Mas olha que belíssima homenagem no qual todos, né, os músicos se tornaram filhos do seu João, em especial Zé Correia, que eu me recordo quando eu vim lá de frutar o campo em 84. Não conhecia ninguém. Por destino fui fazer parte de uma seleção de futebol da vida operada, conheci o Zé Correia lá. E lá eles já estavam lá, um tocava um cavaquinho, outro tocava. E eu caipira que vim do sítio, não conheci ninguém e me tornei amigo dessas pessoas lindas que são. Meus amigos, no qual, né, eu vejo aqui a cenize fazendo o papel de esposa e filha. No início, eu e o Toninho, nós estávamos partilhando a perda de mãe. como é triste, como é difícil nós perdermos uma mãe e a cenize hoje está ao lado do Sr. João representando a esposa do Sr. João. Olha que lindo, né, filha, mãe, fazendo o papel de esposa e sabemos que aqui tem bisneto, tem neto, filhos. Então, Dedé, é difícil, a perda é difícil, mas temos que valorizar as pessoas que a gente ama e gosta em vida. Então, Sr. João, fico muito feliz e fazer parte no dia de hoje, quando eu fui convidado pela diretora e pelo presidente que não poderia estar, desmarquei meus compromissos e tive o prazer de estar aqui presidindo essa sessão, essa sessão solene tão linda, né, tão linda, então eu fico feliz por isso. Dedé, parabéns pela homenagem, nós não vamos ficar falando muito, que o senhor vai começar a chorar e não é o momento de chorar e sim de felicidade, né, quando eu cheguei aqui eu vi uma das grandes amigas minha, a Cristina Vendermel e a minha ex-chefe, ex-irmã, ex-irmã não, ex-irmã, a Denise, né, ex-secretária de saúde. Então, Cristina, não vou falar as nossas aventuras de frango, essas coisas, mas você também mora no meu coração, porque eu sei que está passando um filme em sua cabeça, nesse momento, né, então, Dedé, senhor João, Denise, Serginho, que Deus possa abençoar muito a cada um de vocês, senhor João, continua, espero que nós tenhamos aí mais 50 anos junto e o senhor fazendo com que aquela vida operária seja cada dia mais abençoada e mais diferente, né, meu, muito obrigado a todos. Quer dizer que eu acabei descobrindo outra coisa agora, além de psicóloga e cozinheira também, né, não podia perder a piada, tá, depois a gente vai conversar lá fora. Nós deixamos esse, esse, essa fala para o final, porque eu vou passar agora para Senise, que é a filha que está ao lado do pai aqui, pode, pode puxar, e ela também quer fazer o uso da palavra, falar algumas coisas em homenagem ao seu pai, só aperta aí, aperta, acho que não está, aí, isso, Boa noite. Boa noite, Senise, boa noite, fique à vontade. A todos presentes, os meus sinceros agradecimentos aos amigos do João Baiano por esta linda homenagem, especialmente a Dedé, a professora Dedé, a todos vocês que já foi falado o nome, eu não vou citar um por um aqui, mas todos que diretamente ou indiretamente participaram e fizeram esta homenagem ser o que é, a homenagem ao meu pai, ao João Baiano. E, para mim, soa assim como até uma provocação falar de todas essas, depois de todas essas declarações, que não deixam de ser as declarações de amor, de amizade pelo meu pai. E eu queria começar falando, eu busquei na palavra de Deus alguma coisa que representasse esse momento. E eu não tenho outra coisa a dizer, senão essa questão da honra. Em Êxodo 20, versículo 12, Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, é essa questão da honra que eu queria dizer para vocês, de me sentir honrada por essa homenagem, tanto quanto sempre tive o maior orgulho de ser filha do João Baiano. Eu queria citar duas coisas que eu acho que mostram muito o que meu pai é, além do talento que vocês já falaram, da competência dele no violão. Mas, primeiro, eu queria falar uma frase do Euclides da Cunha, que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. No livro Os Sertões, Euclides da Cunha diz isso, que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Querendo assim, tentando parafrasear o Euclides da Cunha, eu uso a palavra resiliência para o meu pai, porque, apesar de todas as perdas, todas as situações difíceis por que passamos, o meu pai está aqui inteiro, bonito, saudável e tocando o seu violão. ele nunca deixou de tocar. Nos momentos mais tristes, ele estava abraçado ao violão. Então, essa questão da resiliência é muito forte, porque ele passa por situações tristes e sempre volta inteiro dessas situações. A outra característica que eu acho importante nele é que o meu pai sempre teve grandes amigos na vida. Desde que ele chegou para cá, minha mãe contava as histórias, a família. Meu pai sempre teve o dom de reunir as pessoas. Eu não sei se é por causa da música, ou pela luz dele mesmo, como a Dedé falou, pelo Espírito de Luz. Ele sempre teve grandes amigos, amigos que são até irmãos dele, como todos vocês aqui. Eu sempre falo que o doutor Valsiria é mais do que um irmão, porque cuida muito do olho do meu pai, cuida, sim, como mais do que alguém da família. Ele fica em cima do meu pai. Outros grandes amigos que não estão presentes, também gostaria de fazer uma homenagem também ao Pacu Santana, que não pôde estar e foi um grande amigo, ao Zanotti. Enfim, há tantos outros. A Marina, que não pôde vir, que está em São Paulo, que é uma querida. Mas, cita-nome, é meio complicado, porque a gente pode esquecer. E eu não quero esquecer de ninguém aqui. Eu quero agradecer imensamente essa homenagem linda que vocês proporcionaram a ele. Ele estava muito ansioso esses dias. Ele não via a hora de chegar o momento. E eu queria finalizar a minha fala com um poema. o Florêncio, não é, pai? O Florêncio, que está aqui. É por isso que eu falei que eu não gosto de citar nome, mas eu cumprimentei o Florêncio, a família, a Bárbara, o Nestor, o Marcos, todos vocês, a Bete, que é a minha amiga e irmã também, a Esther, enfim, a Cris, todo mundo, não vou falar nome por nome, mas eu queria falar um poema curtinho do Ricardo Reis, um heterônimo do Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és do mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Ricardo Reis. Obrigada, gente. Seu presidente, chegou o momento. Nós queremos convidar o senhor João Gonçalves Lima, o senhor João Baiano. Vou pedir desculpa para vocês, não vou tirá-lo aqui de cima. Normalmente, nós fazemos essa homenagem aqui embaixo, mas nós preferimos fazer essa homenagem aqui na altura, no patamar superior da nossa sala de eventos. E, neste momento, vamos fazer primeiro a entrega, viu, senhor João? Você já quer falar? É? Você já quer falar mesmo? Vamos fazer a entrega primeiro. das mãos da vereadora professora Dedé, do título honorífico de cidadão assisense, de que é merecedor e que muito honra a nossa Câmara Municipal de Assis. A salva de palmas, por favor. legal. Legal. Bom, aí no final, quando a gente descer, aí a gente tira outra foto aqui entregando, né? e aí a família, os amigos também vão poder participar da fotografia. Nós queremos também convidar a professora Dedé para fazer a entrega para a filha, a cenize, de uma homenagem da Câmara Municipal de Assis, que ela também merece, né? estar acompanhando o pai. Uma salva de palmas também, belas palavras, parabéns pelo paizão. Enquanto ele prepara aqui para falar, Câmara Municipal de Assis, vou ler o que está escrito no certificado, né? Na homenagem. A Câmara Municipal de Assis, de acordo com o decreto legislativo, número 377, 27 de novembro de 2018, de autoria da vereadora Elisete Belo da Silva e demais vereadores, outorga o título honorífico de cidadão assisense ao João Gonçalves Lima, João Baiano, está assim escrito na nossa placa, em reconhecimento aos relevantes serviços que vem emprestando em nossa cidade. Assinado pelo presidente Alexandre Cachorrão, também pela professora Dedé, vice-presidente, pelo primeiro secretário Eduardo de Camargo Neto e Vinícius Simini, também secretário. Agora sim, o senhor João vai falar um pouquinho, por favor, senhor João, fique à vontade. Com a palavra, o nosso homenageado da noite. Por favor, fique à vontade. eu agradeço ao empenho de todos vocês que me ajudaram, essa homenageada como cidadão, eu só tenho que tirar o chapéu para vocês, um homem de Alagoas virar a cizenta assim do dia para a noite, só por muita bondade, né, que pode se operar essas coisas, gratidão. Eu fico muito contento de ver essas pessoas aqui, que fazem parte do meu dia a dia, vejo aqui minha filha, que eu quero muito, vejo o meu sogro, um homem de peso, um homem bom, vejo o Valdir, a Maara, minha bisneta, meu bisneto. Então, as pessoas que estão aqui porque gostam de mim. Então, eu fico muito honrado com isso aí, me sinto muito à vontade para dizer a verdade que eu não sei. Eu, eu nunca, na minha agenda, nunca constou esse negócio de querer ser mais do que ninguém. Eu sempre procurei aprender para depois ensinar, para depois fazer. Sempre, até hoje eu estudo e procuro ajudar as pessoas que me preocupam, que me solicitam. Aqui tem pessoas igual Luiz Gomes, desde pequenininho, toca comigo, José Correia. O Paulo Ojeiro hoje é um violonista de sete coras, porque de tanto empenho a gente obriguei ele a comprar um violão. Você vai comprar porque você dá conta. Então, a gente se sente gratificado, vejo pessoas da prefeitura que tocam nas igrejas, tocam em conjunto sertanejo. O Matheus está lá em Rio Preto, só na música do Iamandu. daqueles que a gente dei um violão para ele, eu sou pobre, mas não sou metido, dei um violão para ele, ele tem um violão de sete cordas porque eu dei para ele, o violão que foi meu. Então, eu vejo aí esses meninos, o Sérgio, essa moça, a Dedé, fazer um negócio desse para mim, eu não poderia querer algo melhor do que isso aí. é tudo que eu podia alcançar na vida, vencer na vida, eu acho que é isso. Então, eu fico muito contente com todos vocês. Merece a salva de palmas. Muito bem, senhor João, parabéns, belas palavras, demonstra exatamente o que o senhor é e do que o senhor é merecedor. Muito obrigado. Senhor presidente, é cada momento, é uma, senhor João, parabéns, senhor João, pelas palavras, né, saiu tudo do coração, então, parabéns mesmo, continua essa pessoa maravilhosa que o senhor seja, cuida do seu rebanho, né, porque são umas pessoas belíssimas, lindas e amorosas, né, porque tem, né, uma, alguém sinuíde, então, meus parabéns. Ah, sim, eu recebi também no meu WhatsApp aqui, que a Deise, a Deise não dá, não dá seco para ninguém, você sabe, ela já mandou para todo mundo, dizendo que hoje nós vamos ter muita música, muita alegria, roda de samba, e o senhor João também vai dar uma palhinha, com toda certeza, lá no barracão da VO, então, lá na Vila Operária, logo depois da sessão solene, está todo mundo convidado. É, senhor João, a gente queria ficar mais tempo falando do senhor, mas a gente tem um, né, a comunidade está esperando, a comunidade está esperando, o senhor nem imagina que estão aprontando com o senhor lá, mas o senhor vai estar em casa, e o senhor vai, como o doutorinho falou, ele vai dar umas palinhas lá, né, então, nesse momento, finalizando, nós só temos que agradecer a Casa de Lei, em nome do Alexandre, Cachorrão, né, vença, a gente, desculpa, peço até desculpa, mas é o, é o que a gente conhece, ele por Alexandre Cachorrão, né, em nome dele, eu quero agradecer a cada um, que aqui esteve presente, Dedé, né, e também os outros colegas vereadores, que não puderam estar aqui, mas, o importante são os familiares, os amigos, que aqui estão, como o senhor João disse, quem está aqui, porque realmente gosta de mim, então, foram selecionados, e deve ter mais gente, para aqueles cantos lá, parece-me que tem, senhor João, então, né, então, nesse momento, finalizando, eu convido, a Senise, para fazer o término da oração, terminar a oração do Pai Nosso. Todos em pé, fazendo favor. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja. Podemos sentar, mas dar uma salva de palmas, então, vai, por favor. Ah, de pé fica mais bonito, isso. Parabéns, senhor João. Vamos ao encerramento, senhor presidente. Depois do encerramento, não sei se vou... Aí, você que vai... Está em sintonia aqui, eu e Tonique. Sim, eu sei. Após o término aqui, todos estão convidados para ter a honra de tirar uma foto, quem quiser, com homenageado o senhor João. Agradecemos a presença de todos, e parabenizando o homenageado, senhor João, sob a proteção de Deus, declaro encerrado a presente sessão solene. Meu muito obrigado a todos. Muito bem. Agora, como o senhor João vai descer de lá, vamos trazê-lo aqui na frente, tirar uma foto primeiro da mesa. Entendeu? Traz a placa para tirar essa foto. Vamos fazer a foto oficial da mesa, e com o senhor João. Vamos devagarinho, senhor João. Acho que por aqui é mais fácil. Apesar de ter uma rampa lá, mas por aqui acho que é mais fácil. Só fazer uma foto aqui, lembrar que o pessoal está esperando lá no barracão também, para continuar a homenagem para o senhor João. É, vai devagarinho, senhor João. Obrigado, parabéns. Serginho, Dedé. Vamos fazer essa foto com a placa aqui. Isso. Ao vivo pela TV Câmara, canal 31.3, encerramento da sessão solene, de homenagem ao senhor João Baiano. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e aí o espaço fica liberado para as fotografias. fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Até a próxima. E a professora Dedé fazendo o agradecimento especial à Marili e à Daniela também, pelo esforço aqui na organização da sessão solene. Muito obrigado. Registrado, boa noite a todos. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.